Bom dia meus queridos amigos e amigas, hoje é sábado dia 6 de novembro de 2027 vamos fazer um pequeno circuito de corte, essa é a faca de mola de caminhão fojada a partir de uma mola de caminhão, vamos ver? A nossa faca corta, obrigado, enquanto o segundo deu